Projeto Audiobook Ou livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil Leitura do decreto número 5.626 De 22 de dezembro de 2005 Regulamenta a lei número 10.436 De 24 de abril de 2002 Que dispõe sobre língua brasileira de sinais Libras E o artigo 18 da lei número 10.098 De 19 de dezembro de 2000 Presidência da República Casa Civil subchefia para assuntos jurídicos Leitura do decreto número 5.626 De 22 de dezembro de 2005 Regulamenta a lei número 10.436 De 24 de abril de 2002 Que dispõe sobre a língua brasileira de sinais Libras E o artigo 18 da lei número 10.098 De 19 de dezembro de 2000 O presidente da República No uso das atribuições que lhe confere O artigo 84, inciso 4 Da constituição E tendo em vista O disposto na lei número 10.436 De 24 de abril de 2002 E no artigo 18 da lei número 10.098 De 19 de dezembro de 2000 Decreta dois pontos Capítulo 1 Das disposições preliminares Artigo primeiro Este decreto Regulamenta a lei número 10.436 De 24 de abril de 2002 E o artigo 18 da lei número 10.098 De 19 de dezembro de 2000 Artigo segundo Para os fins deste decreto Considera-se pessoa surda Aquela que por ter perda auditiva Compreende e interage com o mundo Por meio de experiências visuais Manifestando sua cultura Principalmente pelo uso Da língua brasileira de sinais libras Parágrafo único Considera-se deficiência auditiva A perda bilateral Parcial ou total De 41 decibéis Entre parênteses DB ou mais Aferida por audiograma Nas frequências de 500 hertz 1000 hertz 2.000 hertz E 3.000 hertz Leitura do decreto número 5.626 De 22 de dezembro de 2005 Regulamenta a lei número 10.436 De 24 de abril de 2002 Que dispõe sobre língua brasileira De sinais Libras E o artigo 18 Da lei número 10.098 De 19 de dezembro de 2000 Projeto audiobook Ou livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil Locução Marisa Freneda Locução edição E sonoplastia técnica Vinícius Freneda Música E se inscrever Oscução No Youtube Te da Ou opinions Trad Similarly